Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou mostrar pra vocês as comprinhas que eu fiz lá no brechó da Marisa, que foi o vídeo anterior do canal. Vou mostrar tudo pra vocês. Tem umas pecinhas muito boas que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Lembrando que a Marisa, ela sempre faz um valorzinho especial pra mim. Então eu vou falar pra vocês o valor que ela costuma cobrar no brechó e também o valor que eu paguei especial, tá bom? Mas se vocês forem lá, vai ser o valor normal do brechó, tá bom? Então vamos lá. Começando, gente, pela peça que eu acho que foi a minha favorita. Esse vestido aqui é um vestido bem romântico, bem soltinho, bem fluido. Ele tem uma fendinha aqui, ó, aqui do ladinho, que fica bem lindo. Ele tem esse decotezinho aqui que fica bem romântico e ao mesmo tempo fica bem elegante. Tá super em alta o vestidinho com essa fendinha aqui mais na coxa. Quando eu experimentar, vocês vão ver que lindo que ficou. Ele tá R$10,00 e a Marisa fez por R$5,00 pra mim. Desconsenso e propaganda gratuito. Próximo, gente, também é um vestido de uma marca muito boa. É da Lança Perfume. O outro caiu do que eu pego. É da Lança Perfume. Ela também fez R$5,00 pra mim. Olha como ele é lindo. Ele não tem nenhum detalhe de uso. Ele tá novinho, em perfeito estado. E eu paguei apenas R$5,00, mas na loja é R$10,00 vestido nesse estilo, tá bom? Na loja, lá no Breixó da Marisa. É uma loja também. Olha que gracinha. Ele tem essa estampinha bem verão, bem maravilhosa e bem chique. Por apenas R$5,00. É poucas comprinhas, tá? Eu já falei pra vocês vários vídeos que eu não tô mais comprando exageradamente. Tô selecionando muito bem, pegando poucas e boas. Então, vamos lá, gente. O próximo também é um vestidinho. Olha que coisa mais linda, ó. Ele é da C&A. Ele tem esse tom de off-white. Não é uma cor que eu gosto muito de off-white. Mas eu peguei ele pra usar com a terceira peça. Então, ou com um blazerzinho, ou com uma jaquetona. Não pra ficar sozinha, assim. Porque eu acho que fica um pouco sem graça. Mas ele é tão bonitinho, gente. Olha aqui. Tem essas rendinhas. Ele é todo românticozinho. Eu achei ele muito fofo. Daqui a pouco vocês vão ver todas as peças no corpo. Vou mostrar tudo pra vocês verem como que vai ficar no corpinho também. O próximo já começa as blusinhas. Então, tem essa blusinha aqui bem romântica. Vocês vêem. Não é desse vídeo, né? É de todos os outros vídeos. Tenho certeza que vocês reparam que eu não compro mais peças que amarrotam. Então, é só a pecinha assim, ó. Bem levezinha. Que se coloca na máquina, tira e ela tá impecável. Não precisa passar nem nada. E olha que gracinha os detalhes dessa blusa. Ela tem um fundo mais rosê. Aí, tem várias estampinhas com vários passarinhos, flores, borboleta. Bem romântica, bem delicada. Aqui atrás, ela tem um fechinho de pérola. Muito fofo também. E tem esses vários lacinhos aqui. Também é a coisa mais linda e romântica deste mundo. Próxima peça, gente. Eu peguei esta blusinha aqui com essa estampa de listrinhas. Porque tá super em alta. Eu gosto muito, muito, muito do estilo old money. E essa estampinha, sim, tá super dentro dessa pegada old money. E por isso que eu comprei. Esqueci de falar uma coisa. A Marisa fez pra mim as blusinhas por 3 reais, tá? Mas lá no brechó, ela vende por 5 reais. Daqui a pouco, vocês vão ver no corpo. Eu escolhi essa calça. Não sei se tá dando pra vocês verem a calça que eu tô. Que também foi lá no brechó da Marisa. E eu tinha trocado, né? Por umas peças que eu levei de desapego. E eu escolhi propositalmente essa calça. Porque ela vai ficar chique de doer com as blusinhas que eu peguei lá. Por último, mas não menos importante. Eu peguei essa blusinha aqui pretinha com esses detalhes aqui na manga que eu amo. É uma blusinha mais larguinha. Tanto que ela é... Aqui não tá falando mais. Eu acredito que ela seja tamanho G. Eu não vou falar pra vocês a marca porque é uma marca esquisita. Shooia Fashion. Não é nenhuma marca que seja conhecida, sabe? Mas eu gostei da pegada da camiseta com esse detalhe aqui na manguinha. Que eu tenho certeza que vai ficar super chique. E daqui a pouco eu coloco com a calça pra vocês verem como que vai ficar tão dentro. Aí, gente, tem um bonuzinho de um outro brechó que eu fui. Um brechó que vocês não gostaram muito. Um brechó polêmico. Um brechó que também não foi um dos que eu mais amei. Mas enfim, quem comentou lá no vídeo sabe. Mas teve duas peças que eu encontrei lá que eu fiquei simplesmente apaixonada. E que assim, eu não queria ter amado tanto. Porque eu achei que estava um preço um pouco salgado pra um brechó de garado. Mas pelo valor que eu atribuí à peça, eu resolvi comprar. Porque eu sei que eu não encontraria facilmente um igual. Então, é essa blusinha aqui. Vocês podem não entender porque eu quis tanto ela. Mas é porque eu queria muito uma blusinha nesse estilo. Ela tem essa manguinha que fica muito delicada. Muito romântica. E muito elegante. Tem uma estampinha de flor. E essa blusa, ela é tipo... É super o estilo de blusinha que eu gosto. Tem uma pegada elegante, social. E ao mesmo tempo delicada. Que eu já cansei de falar isso aqui pra vocês. Eu acredito que vocês olhem blusinhas assim nesse estilo. Dá pra me imaginar nela. Então, eu não consegui deixar lá. E lá no brechó eu paguei 15 reais, gente. Paguei 15 reais nela. Se fosse num brechó da Marisa, por exemplo, teria sido 6 reais, 5 reais. Mas, enfim, né? É o preço que eu paguei por ter gostado muito da peça. Outra peça que eu também vou mostrar pra vocês. Que é muito a minha cara. E que, assim, tava caro. Foi 25 reais. Mas, olha, ele tá em perfeito estado. Olha que sapato lindo. Ele é de veludo, num tom de rosê. É da Cria Calçados. E, assim, ele foi 25 reais. Eu fiquei com muita dó de pagar. Porque eu acho que é um preço exagerado pra um brechó de garagem. Mas foi que eu falei pro Gabriel. Que, amor, se eu tivesse encontrado num brechó selecionado, eu teria pago e ainda estaria achando barato. Então, assim, pelo valor que eu atribuí ao sapato, eu resolvi investir esses 25 reais. E esse não foi do brechó da Marisa, né? Foi do outro brechó, moda brechó, que eu fiz um tour aí recente pelo canal também. Então, essas foram as comprinhas, gente. Mais recente que eu fiz. E agora eu vou mostrar tudo pra vocês no curso. Vem comigo. E agora eu vou mostrar tudo pra vocês no curso. Vem comigo. 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 E agora eu vou mostrar tudo pra vocês no curso. Vem comigo. Vem comigo. Tchau.